E o programa Terce Especial já está chegando no seu finalzinho, mas sempre no final, dois agradecimentos. O primeiro, o agradecimento ao amigo telespectador, que me acompanha desde a época do programa Plantão da Madrugada. Obrigado pela audiência. E agora, os seus netos, os parentes, tudo assistindo o Terce Especial, né? Naquela ocasião, né? Era você, sua esposa, hoje é teu neto, já tem os bisnetos, vale a pena, né? É uma história. É 30 anos de TV Alfenas, com o Plantão da Madrugada e o Terce Especial. Obrigado pela audiência. E o segundo agradecimento é que todo mundo espera. Nessa época de pandemia, em que cada dia é uma notícia triste, é um amigo da gente que parte, é uma pessoa que está deixando esse mundo para o outro mundo, a gente tem que ter força para viver. Hoje eu faço o meu agradecimento a ele, o dono do mundo. Obrigado por tudo. Muito obrigado. E nesse exato momento que o programa terminar, faça um minuto, um minuto de silêncio, para as pessoas que perderam seus parentes, seus filhos, as pessoas, pelo Covid-19. Você que é espírita, lembre agora do Sr. Luizinho também. Obrigado. Semana que vem estarei de volta. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.